E aí, o dia amanheceu, ô, mas esses dias tão amanhecendo cedo, cara, quatro horas, já é dia, caramba, o senhor já tá estrelado quatro horas da manhã, agora tu vê, tu é louco. Ai, 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 chegar aqui no pato irmão pra lavar os cafos, dar um grau, papo, hein, velho, saço. Medalha, medalha, medalha. O caminhão não cai nem que tá sujo, o caminhão que tá todo sujo. Ai, correu aquele, aqueles ferros da desgrama lá atrás, e ô, mãe, ficou a dianteira agora, meu caramba. Tu é doido. Pulando de um saci. Acho que foi mais um radarzinho. Parabéns, é cada vez mais riscado, tá aí? Ah, eu vou dar uma pedrada nele pra trocar semana que vem. Vou fazer mais um no São Paulo, voltar. Vai ter trocação em Caneira agora também, né? Ai, ai, agora é tudo parado. Ai, ai, ó, vinte e vinte e vinte e vinte ali, ó. Cheirando pra milhão. Boa noite Temos aquela paradinha para dar um talento nos carros Tomar um banho também Olha só por um banho Agora passar um pretinho e rezar para não chover O tempo não está muito de acordo Mas vai dar tudo certo Minhas rodas manchou por causa daquele banhado Amarelou tudo Por causa daquele banhado Lá de onde eu descarreguei Passar lá no Hulk para dar um polimento Para ficar show Olha só É o doido VM Não tem o que fazer 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 Estou deixando o caminhãozinho para levar para Laranguá Aposentar o VM Não tem o que fazer Não tem o que fazer Detalhe Detalhe Não tem o que fazer Obrigado.